O FMS no coração da América do Sul e do Brasil, a melhor e maior universidade de Mato Grosso do Sul e uma das melhores do mundo, inserida geograficamente nos principais biomas do planeta. Pantanal, Cerrado, Mata Atlântica. Referência no ensino, pesquisa, extensão, empreendedorismo e inovação. Presente em todas as regiões estratégicas do Estado, a UFMS possui campos, polos de educação à distância, duas bases de estudo e fazenda escola. Uma universidade pública gratuita, inclusiva e de qualidade, com produção científica de destaque nacional e internacional. Nosso compromisso extrapola nossas fronteiras e fortalece a sociedade com projetos de extensão, internacionalização, cultura, esporte e saúde. Formamos profissionais engajados com a transformação do país, com foco no crescimento sustentável e humanizado. Trilhamos caminhos com base em gestão estratégica. vivemos uma transformação digital diária, em meio a ações de sustentabilidade, projetos de pesquisa e inovação em bioeconomia, alinhados aos 17 Objetivos de Desenvolvimento Sustentável da Agenda 2030 da ONU. Diminuindo distâncias, promovendo a troca de conhecimentos e ampliando a conectividade com Mato Grosso do Sul, Brasil e o mundo. Honramos nossa trajetória desde 1962 e com a federalização em 1979. Olhamos para o futuro com dedicação, amor e esperança. UFMS. UFMS. A nossa universidade. Patrimônio de Mato Grosso do Sul e do Brasil. UFMS. 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 E eu sei que você também é. Legenda Adriana Zanotto